Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Lachuc e hoje a gente vai ver um experimento em que a gente mede a tensão superficial de um líquido. Então no caso a gente vai medir a tensão superficial da água com esse equipamento aqui. Ele é uma balança de torção, especialmente construída para fazer medidas de tensão superficial de líquidos. Então aqui na frente a gente tem um seletor, que é onde a gente vai poder aplicar uma força muito sutil, uma força pequena, que vai ser utilizada para levantar uma argolinha metálica, um anel metálico, que é esse aqui. Então essa pecinha de metal, ela vai ser colocada em cima de uma superfície de um líquido. Então eu vou colocar aqui pendurar, você tem aqui um fio esticado, o qual vai sofrer um processo de torção, que vai dar uma força, um torque, que vai ser gerado aqui nesse braço de alavanca. Então aqui eu vou, se essa linha aqui eu vou conseguir desenrolar o suficiente, eu vou conseguir colocar aqui na posição exata, pronto. Ok. Então vai estar pendurado ali. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então como é que vai funcionar? Do lado de cá a gente tem uma placa de petre com água destilada, certo? A água destilada eu peguei a partir daqui e também deixei um pouco aqui no becker para a gente ver a temperatura 21 graus Celsius. Hoje temos a temperatura de 21 graus Celsius. Então a gente vai fazer essa medida. Então o que eu preciso no primeiro momento? Eu preciso que o braço da alavanca fique perfeitamente na horizontal, certo? Então aqui atrás tem um botão que eu posso usar para torcer levemente o fio esticado, o fio metálico esticado, eu vou torcer para deixar exatamente na horizontal aqui, certo? Então você pode ver que o braço da alavanca está bem na marca, só que o anel não está mergulhado no líquido ainda. O que eu preciso fazer? Eu preciso subir aqui o suporte para que o líquido entre em contato com o anelzinho de metal, pronto. E eu preciso que ele fique bem rente à superfície e também preciso fazer com que aqui fique na horizontal. Então para ter que, é chato fazer isso aqui, eu tenho que ajustar a altura do suporte e também verificar se ele está bem rente à superfície. Ele não pode estar mergulhado lá para o fundo, certo? Ele tem que ficar, o anelzinho metálico tem que ficar logo embaixo da superfície. E aparece que é isso que nós temos nesse momento. Olha ali, ele não está no fundo do recipiente, ele está bem rente à superfície, mergulhado, porém rente à superfície. Agora vamos verificar se o braço de alavanca está bem na horizontal. Está, está bem na horizontal. Então, com o braço de alavanca bem na horizontal, a gente vai aplicar uma força adicional, uma força de torção, vai chegar então um torque aqui, vai puxar o anel um pouquinho mais para cima e vai acabar sofrendo uma contra-força da tensão superficial, gerada pela tensão superficial, que puxa para baixo, tenta impedir a saída desse anel. Então, quando houver a ruptura da linha de contato do anel com o líquido, a gente sabe que ali é a força máxima que esse líquido consegue sustentar aquela linha de contato, aquelas duas linhas de contato, porque tem o lado de dentro do anel e o lado de fora do anel. São duas linhas de contato, ou uma linha maior, o dobro do perímetro. Bom, vamos aumentar aqui gradualmente a força. Então, zero, vamos para um mili-newton, um e meio, dois mili-newtons, e a gente vê lá que ele está querendo subir. Três mili-newtons, três mili-newtons, quatro mili-newtons, cinco e meio mili-newtons, e ele vai subindo. Seis, seis, seis e meio, sete, sete e meio, olha, já está bastante levantado ali. Oito, vamos lá, bem devagarinho, oito e um, oito e dois, oito e três, oito e quatro, oito e cinco, oito e seis, oito e sete, oito e oito, oito e nove. Nove mili-newtons, nove mili-newtons, nove mili-newtons, nove mili-newtons, nove vírgula um, nove e dois, olha, está forte essa água. Nove e três, nove e quatro, nove e cinco, nove e seis, nove e sete, nove e oito, nove e nove, dez. Ah, não chegou em dez. Nove vírgula nove, passando de nove e nove, ele arrebentou a tensão superficial. Então, ali, na marca do nove e nove, vamos dizer que estava equilibrado. Então, essa é a força. Nove vírgula nove mili-newtons foi o que a tensão superficial gerou sobre aquela linha de contato. Agora, a gente tem que se perguntar, tá, mas qual é o valor da tensão superficial? A tensão não é exatamente força, né? A tensão superficial é a razão entre a força gerada e o comprimento da linha de contato. Então, vamos ver aqui o cálculo, como é que a gente faz. A gente precisa usar o valor da força, aplicar e dividir pelo comprimento dessa linha de contato. Então, isso vai dar a gama, que é a nossa tensão superficial. No exemplo, aqui, F é nove vírgula nove mili-newtons, ou seja, zero vírgula zero noventa e nove newtons. Mas a linha de contato vale quanto? Bom, aí a gente precisa de uma informação adicional, que é que o diâmetro do círculo é de dois centímetros, ou seja, o raio é um. Então, com isso, você pode imaginar ele aqui, o anel circular aqui, ele tem uma circunferência com o raio de um centímetro, portanto, o perímetro é o perímetro dado por dois pi vezes o raio, dois pi vezes um, pi é três vírgula quatorze em números aproximados, então isso aqui vai dar seis vírgula vinte e oito centímetros, certo? Seis vírgula vinte e oito centímetros, considerando que pi seria três vírgula quatorze. Agora, a linha de contato, que eu chamo de L, é o dobro do que o perímetro da circunferência, por quê? Gente, vamos imaginar aqui, vamos imaginar um olhar aqui ampliado sobre um cantinho ali do anel. Então, o anel, vamos dizer que aqui, isso aqui é a parte de metal, e o anel está sendo puxado aqui pela água, certo? Aqui é a superfície da água, aqui é dentro da água, aqui é a superfície da água, de um lado, do outro lado, e esse aqui é o metal. Então, você percebe que tem uma força aplicada aqui, por uma, pela face interna do anel, e também existe uma segunda força aplicada aqui, pela face externa do anel, porque são duas linhas de contato, uma linha de contato por dentro, e outra pelo lado de fora do metal, do círculo metálico, Então, é duas vezes o perímetro da circunferência, que vai dar as duas linhas de contato, a linha externa mais a linha interna. Então, duas vezes 6 com 28, vai dar 12 com 56 centímetros. Se eu estou calculando certo, eu estou aqui, 28 vezes 2, vai dar, bom, o 20 vezes 2 dá 40, mais o 8 vai dar 16, então, 56. 12 com 56 centímetros. Então, é isso, né? Então, eu vou ter que tomar nota, talvez seria melhor eu botar aqui em metros, né? 0 vírgula, 1, 2, 5, 6 metros. Então, a gente costuma reportar a tensão superficial em mili-newtons por metro. Então, a gente pode jogar isso aqui no cálculo. Então, você vai botar aqui 9,9 mili-newtons, dividido por 0,1256 metros. Então, por gentileza, faz o cálculo, né? Você pode pausar o vídeo e fazer o cálculo e encontrar o valor da tensão superficial. E a gente pode comparar isso com dados estabelados. Vamos ver até que ponto a nossa medida está dando correto aí, né? Com os dados aceitos da literatura. Certo? Então, tá. Esse é o nosso primeiro experimento. Bom, então, efetuando o cálculo, a gente chega a um resultado de 78,8 mili-newtons por metro. Eu fui buscar na literatura e uma das fontes aí que eu consultei estava me dizendo que seria um valor de 72,6 mili-newtons por metro nessa temperatura de 21 graus Celsius. Então, se você comparar, né? Está um pouquinho diferente. A nossa medida está um pouquinho a mais do que o valor aceito na literatura. Mas, ainda assim, são valores bastante próximos. Certo? Uma coisa que também eu fiz ali, só para ter certeza, eu fiz mais três vezes a medida em todas elas. Achei que logo ali em 9,9 arrebentava a linha de contato. 9,9 no quebradinho foi ali que sempre quebrou a tensão superficial. Então, é isso. A gente vai fazer agora um segundo experimento que a gente vai medir a tensão superficial de uma outra substância. O álcool. Eu vou pegar uma solução de etanol, 95%, e vou medir com vocês a tensão superficial dele. Vamos lá? Cadê as poluição? Ah, está aqui. Hum? Então, vamos retirar aqui e colocar outro recipiente. O álcool, 95%. Bom, vou recolocar no zero aqui a escala. Vamos reduzir a tensão aqui, zero. Agora, o anel está suspenso no ar nesse momento. A gente precisa levantar levemente aqui o suporte para mergulhar. Pronto, ele mergulhou. Então, precisamos que ele esteja bem rente, não para fora. Está bem rente a superfície. Bem rente a superfície. E aqui precisamos que fique na horizontal. Está na horizontal? Está. Está bem na horizontal o nosso braço de alavanca. Então, agora, a gente vai aplicar a força na balança de torção. Então, vamos lá. Zero, zero, cinco. Um milíton. Um milíton. Um milíton. Dois. Dois milíton. Olha, ele já está levantando, já está saindo. Três. Três e meio. Acho que ele não vai muito mais que isso. Três e meio. Certo? Quando eu girei um pouquinho além do três e meio, ele quebrou a tensão superficial. Vamos fazer mais uma tentativa. Vamos ver se dá mais um valor. Vamos retornar para o zero. Vamos ver se ele está bem mergulhado. Ele está perfeitamente mergulhado. Sem tocar no fundo. Ele está rente a superfície, mas mergulhado. E aqui, bem na horizontal o braço de alavanca. Então, vamos lá. Vamos ver se vai de novo quebrar em três e meio. Dois e meio. Três. Três e um. Três e dois. Três e três. Três e meio. Três e meio. Três e meio. Três e cinco. Passando aqui do três e cinco. Antes de chegar em três e seis, ele já quebrou. Um pouquinho mais de três e meio ali. Três e meio no nosso cálculo. Então, a gente pode fazer novamente a mesma ponta. E calcular a tensão superficial. Cálculo. Então, aqui, a força vai mudar para três vírgula cinco milímetros. e o resultado. Bom, o resultado, por favor, façam aí o cálculo e vamos conferir depois. Certo? Então, tá. Então, efetuando esse cálculo, a gente encontra vinte e sete, arrebondando, né, vinte e sete e nove milímetros por metro. Praticamente vinte e oito, então, milímetros por metro. Então, o que a gente observa comparando com o da água? A água é uma substância que tem forças intermoleculares bastante intensas. Porque as interações são pontos de hidrogênio, ligações de hidrogênio, né, por todos os lados. E o álcool, não, né? O álcool tem uma cadeia carbônica. O etanol tem uma cadeia carbônica de dois carbonos e isso reduz muito o número de vezes que eles, as moléculas, interagem com ligações fortes, pontos de ligações de hidrogênio, fica, né, com outras interações mais fracas ali. Então, isso acaba tendo esse reflexo, né, com o álcool mais baixo na tensão superficial. Uma coisa que você pode se perguntar também é o que vai acontecer numa mistura de água com álcool. A gente sente misturar água com álcool. O resultado vai estar mais próximo daquele setenta e oito que a gente achou antes ou mais perto desse vinte e sete que está aqui? Vinte e oito. Ó, vamos fazer uma mistura. Vamos misturar dois volumes iguais da água e do álcool. Então, pra gente fazer esse processo, vamos pegar aqui, transferir uma quantidade, a quantidade, primeiro, vou botar na média aqui, o nosso álcool, o típico, 95%, vou botar um pouquinho aqui, eu lavoi esse bege por cento, sequei, então a gente vai transferir. Vou pegar aqui, 10 ms, 10 ms, então, e vou botar aqui na, na proverte. E mais, água, um pouco de água, vou botar aqui, pegar 10 ms também. Poderia fazer, né, uma série de misturas em todas as proporções, mas vamos fazer, nesse momento, 10 ms e 10 ms. Uma curiosidade, quando você mistura água e álcool em volumes iguais, o resultado final não é 20 ms. Mas a água e álcool interagem, a gente fica um pouquinho, um pouquinho diferente, um pouquinho menos. Então, por isso, eu não poderia, talvez, botar a tela 10 e depois completar a tela 20 aqui, não daria bem certo. Bom, feita a mistura. Tá bom? Vou pegar aqui. E aí, tu acha que vai dar mais perto do 78 ms ou mais perto daquele 27 ms? E aí, já tem um palpente. Bom, vamos lá. Devolver a posição original aqui. Vamos ver se tá bem alinhado. Tá. Tá bem mergulhado, não tá um pouquinho pra fora e tá bem pelo horizontal aqui. Então, agora é o momento de fazer a medição. Vamos lá dentro. Um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. Dois. Três. Três e meio. Óbvio que ele já vem saindo. Três e sete. Três e oito. Dois e nove e quatro. Tá bastante pra fora. Quatro e um. Conseguimos chegar em quatro e um. Quatro e dois. Aqui vai quatro e três. Quatro e três. Oi. Quatro e quatro. Ah, não chegou em quatro e meio. Quatro e quatro ali, um pouquinho depois de quatro e quatro, já rompeu. Então, percebe que ficou muito mais perto do valor do álcool do que daquele valor lá da água, certo? Então, é isso, né? Algumas substâncias acabam tendo o poder de quebrar, reduzir a tensão superficial da água. O álcool consegue fazer um pouco isso. Outra substância que consegue fazer isso com facilidade são os sabões e detergentes. Se você adicionar gotinhas de detergente na água, a tensão superficial cai enormemente. Então, são os famosos surfactantes, certo? Então, quatro e quatro, a gente poderia, de novo, né? Fazer o mesmo cálculo aqui. Você vai botar quatro vírgula quatro, dividido pelo mesmo valor de antes, e encontrar a gama, certo? Então, faz esse cálculo aí e vê o que tu encontra. Espero que tenham gostado do experimento e vamos nos falar. Qualquer dúvida, tem contato. Um abraço.